Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou artesã Pérola Lima Crochê, aqui do canal Pérola Lima Crochê, tá bom? E vim aqui responder pra vocês um desafio que a artesã Vanessa Marcondes, que muitas de vocês já conhecem, lançou pra mim, pra que eu viesse aqui e falasse sobre os 12 segredinhos de uma youtuber, tá? Na verdade, não são segredos, porque a gente vai estar respondendo a essas 12 perguntinhas aqui, pra que outras meninas que queiram iniciar o canal, possam ter de parâmetro pra começar o seu próprio canal, tá bom? Então, vamos lá? Vejam bem. A primeira pergunta, tá me perguntando assim, quanto tempo você é youtuber? Gente, é muito... tá difícil responder essa pergunta, porque assim, ó, eu criei um canal em 2010, E aí, meninas do céu, esse canal, assim, não tinha tripé, não tinha nada, eu tinha um notebook só, um celular que não tinha câmera frontal, e aí eu deixei o canal, gravei um, dois vídeos e deixei o canal. Em 2012, quando um dia lá eu fui dar uma olhadinha no canal, gente, mas o povo tava me maiando. Como é que uma pessoa perde tempo em fazer uns vídeos horríveis desse? Que porcaria! Sem contar outros, né, adjetivos que colocaram lá pra mim. E aí, que que eu... eu dei muita risada. De verdade, eu dei muita risada. Só que naquela noite, eu deitei e falei assim, meu, eu gosto tanto de passar o que eu sei, porque eu gosto mesmo. E aí, eu falei, eu vou montar um canal organizado agora. Tentei. Em 2012, foi quando eu criei esse canal nosso aqui, o Pérola Lima Crochê, tá? Então, meu canal foi criado esse em 2012. Você pensa em parar de gravar? Mas, jamais, jamais. Nas minhas orações, uma das primeiras coisas que eu peço pra Deus é que Ele não me desistir, não deixe eu perder o ânimo de poder estar vindo aqui, gravar, ensinar, passar. Porque, assim, eu me realizo, tá? Fazendo isso. Então, eu não penso em parar de gravar, não. Qual a melhor parte de gravar? Então, a melhor parte de gravar, pra mim, é assim, quando tá tudo organizado aqui, os fios, eu já tô com a peça adiantada, o passo a passo ali, né? E eu começo a gravar e a coisa vai desenvolvendo. Porque, na verdade, tem vídeos que a gente grava, mas a gente, no final da gravação, a gente não fica tão satisfeita com o resultado. Às vezes, uma mão que desfoca, às vezes, alguma coisa que não dá certo, né? Mas, a melhor parte de gravar é essa mesmo. Enquanto você tá ali, envolvida no clima da gravação. Essa é a melhor parte pra mim, tá bom? Qual a pior parte de gravar? Vocês já viram aqui, né? No início desse vídeo, o barulhão que tava na rua. Porque eu gravo aqui no meu quarto, tá? No quarto meu e do meu marido. E, assim, é bem próximo à rua, não tem isolamento, né? O máximo, assim, que consegue isolar é o microfone de lá pela boia, tá? Que eu uso, mas isola bem pouco. E, assim, essa é a pior parte, porque, ai, você começa a gravar, aí é carro, cachorro. E, à noite, gente, eu já gravei à noite, sabe? Só que, à noite, eu não tenho muito pique pra gravar, não. Então, essa, pra mim, é a pior parte nas gravações, tá? O barulho. Bom, você se programa pra gravar? Ah, sim, olha. Esse ano, assim, olha, eu pretendo me programar muito mais. Tanto é que eu já comecei a dar os primeiros passos, diminuindo as encomendas, entendeu? Pra que eu possa vir aqui e colocar tudo, assim, o que eu quero, o que eu penso, o que eu planejei. E ensinar pra vocês dicas, peças diferenciadas. Então, eu já coloquei em prática, porque, ó, sete anos, oito anos, é uma correria de encomendas, sabe? Não dá tempo, você começa a gravar, você tem que parar, você tem que correr com a encomenda, porque a cliente tá esperando. Então, é bem complicado. Então, esse ano, eu coloquei na mente, assim, tô pedindo todos os dias pra Deus me ajudar que eu consiga permanecer nesse foco de ficar mais dedicada a esse cantinho nosso aqui, que é o nosso canal, tá bom? Vamos lá. Que tipo de canal combina com você? Bom, como artesã que sou, é o tipo de canal que combina muito comigo, é óbvio que é o crochê, certo? Mas, fora esse, né, esse segmento que é o artesanato, apesar que eu gosto de todos os tipos de artesanato, um canal, assim, que eu gosto muito é do Dave Leonardo. São mensagens bíblicas, tá? Que me fortalece bastante. Eu trabalho ouvindo, né, ele falando. É uma coisa pra mim. Eu recebo com muita leveza todas as mensagens que eu escuto dele. Então, assim, é um canal que me agrada muito, que me tranquiliza, que me dá equilíbrio, que aumenta a minha fé, que muitas vezes me reanima quando eu tô desanimada. Fora ele, também, eu gosto bastante de dicas de beleza, de casa, de culinária, né? O YouTube, ele é um mundo, assim, ilimitado de ideias, né? Então, assim, eu gosto bastante de vários canais. Não gosto de canal de política, de canal de esculacho, sabe? De zoeira, assim, isso eu já não gosto, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quais seus youtubers favoritos? Essa resposta, essa questão aqui, eu vou falar assim, ó, que são vários. Sem mencionar nomes de ninguém. Porque, às vezes, a gente acaba esquecendo, entendeu? E não é bacana, né? Então, assim, são vários. O que me atrai muito, né, nesses youtubers aí, são pessoas, assim, quando você pergunta ele imediatamente, ou quando ele pode, ele te responde. Ele tem aquela humildade. Ele tem didática pra explicar, pra ensinar, sabe? Então, assim, são vários youtubers que eu admiro, tá? Mas uma dica que eu dou pra vocês é assim, gente. Pegar de inspiração, sim, outras pessoas, outros youtubers, né? Mas criar seu estilo próprio. Mesmo com essas falhas, né? Com as suas dificuldades ali, você ir criando o seu próprio estilo. Porque eu percebo que algumas pessoas acabam retratando, imitando, assim, muito na íntegra, quem ela admira. Então, criar seu próprio estilo, isso também é bem bacana, tá? Quanto tempo... Qual o look, né? Ah, qual o look? Eu pulei. Essa é a oitava questão. Qual o look? Bom, o meu look. Eu gosto de roupas discretas, né? Assim, pra noite ou pra sair de roupas mais elegantes. Eu gosto bastante. Eu gosto de bastante brilho. Amo vestido, tanto longo como curto. Adoro. Gosto bastante de bermudas, bermudinhas, né? Não até o joelho um pouquinho mais acima. Gosto de shorts. De baby looks, de blusinhas, de alcinha. Eu gosto de um monte de estilo, assim. Eu não curto muito calça comprida. Calça jeans, tênis, eu não curto. Não gosto. Gosto bastante de rasteirinha, de sandália, de salto, né? Esse é o meu look, assim, meu estilo. O que eu mais gosto, tá bom? Quanto tempo você leva pra gravar? Gente, o tempo de gravação varia muito. Por exemplo, agora eu estava gravando um vídeo. Uma videoaula. E tive que parar porque começou a chover muito. Então, quer dizer, daria pra eu fazer hoje e amanhã. Quer dizer, já não vai dar pra fazer mais hoje, porque já tá escurecendo. Eu não gosto de gravar à noite. Então, varia. Mas, geralmente, se é um suplá, eu gravo numa tarde. Gravo, à noite eu edito e tranquilo. Subo pro YouTube, sobe rapidinho, tá? Coisa assim, um vídeo de 40 minutos. Sobe pro meu canal e coisa de 30 minutos, 35 minutos, né? Então, assim, esse tempo, ele varia muito de acordo com os fatores externos. Ou barulho, ou chuva, ou de repente chega gente, ou você, sei lá, algum imprevisto. Mas, geralmente, quando a peça é pequena, uma tarde. Um suplá, um cestinho. Agora, quando é um barrado, são dois dias, né? Ou duas tardes. Quando é um jogo de banheiro com quatro peças, já dá uma semana, uma semana e pouco, né? Se tudo fluir, normalmente, se acontecer esses imprevistos, já não dá tão certo assim, né? É um tal de coloca e tira o óculos, né? Eu enxergo super bem de longe e perto eu não enxergo mais nada. Bom, como você se sente na comunidade do YouTube? Olha, eu me sinto agora, depois assim, porque diretão já vai tá indo já pra dois anos que eu venho gravando, né? Devido às parcerias que a gente tem que disponibilizar vídeo, né? É um combinado. Então, assim, nesses dois anos eu me senti, assim, bem melhor. Porque no começo eu tinha muita insegurança, né? Nossa, me meter no meio dessas feras aí, né? Mas, assim, hoje eu me sinto super acolhida. Aqui no canal, graças a Deus, assim, não preciso excluir comentários desagradáveis, entende? Já excluí, sim, comentários desrespeitosos. Porque ninguém senta pra gravar pra não dar certo. Todo mundo senta pra que o vídeo fique bonito, fique claro, né? Uma imagem clara, uma didática boa. E, de repente, não é isso que acontece. Aí as pessoas que estão assistindo e que não gravam, acham que é muito fácil chegar aqui e é só sentar. Não, gente, exige, assim, todo um preparo, né? Tem uma iluminação, silêncio, pelo menos dos moradores da casa que muitas vezes eu chegava e falava Olha, não assiste televisão. Olha, não faz barulho. Ó, controla os cachorros, né? Então, pra não latirem e sair barulho no vídeo. E, de repente, você bate a mão e cai. Então, assim, hoje eu me sinto bem confortável mesmo, acolhida. Tenho muito, muito, muito a aprender. Muito ainda. E isso eu vou estar buscando até o fim da minha vida aprender. Porque a gente sempre aprende, né? Mas, assim, eu me sinto bem. Me sinto bem acolhida, assim. Tenho um bom relacionamento com todos os youtubers, entendeu? Quando preciso de alguma coisa. Quando eles precisam também, que me procuram. E, assim, é tudo suave, sabe? Um bom relacionamento, graças a Deus, tá? Essa é a décima questão. Aí, pergunta aqui na décima primeira questão. Qual o segredo do canal pra ser bem sucedido? Veja bem, eu não sei se o meu canal, hoje, depois de dois anos gravando, ralando muito, eu posso considerar ele um canal bem sucedido. Eu não sei o que isso, de repente, possa, sei lá, possa significar, né? O que é que quer saber disso daí? Mas, assim, qualquer coisa na vida pra dar certo, pra ser bem sucedido, é você colocar muito amor e dedicação, né? Isso é fato, isso é óbvio. Então, assim, se você gosta, mesmo com dificuldade, você não ter um tripé, você não ter iluminação, você não ter um celular bom, ou você não ter uma câmera boa, sabe? Isso daí, eu passei por isso, tá? O meu primeiro tripé foi o meu marido que fez de ferro, aí eu bati o pé nele, ele tremia a imagem, o celular não era bacana, eu tinha que desinstalar o Facebook, eu tinha que desinstalar o YouTube, os aplicativos do banco, eu tinha que desinstalar tudo do bendito do celular, porque a memória era pouca. Então, eu achava que tava gravando, de repente, não tava, porque tinha acabado a memória do celular. E assim, as luzes, eu pegava aquelas luminárias simples, né, de prender na mesa, colocava uma em cada ponta da mesa e ficava aquele foco, gente, era um martírio. Até que, de repente, tudo é um processo, né, de você vai evoluindo conforme você vai perseverando, né, mediante as dificuldades que você vai encontrando. Aí eu consegui comprar um tripé, depois de algum bom tempo eu consegui comprar um ring light, né, que é a iluminação, depois eu consegui comprar um celular com a memória melhor, um cartão de memória, e assim sucessivamente. Então, para os seus objetivos na vida serem bem-sucedidos, não só um canal do YouTube, é você ter perseverança, você ter muito amor no que você faz, você ser respeitadora, atenciosa, sabe, porque assim, você pôs a cara, você tem que tá com tempo ali pra você responder, né, pros seus seguidores que têm dúvidas sobre as peças, né, E tudo isso é um conjunto que te leva a ser bem-sucedida. Então, agora vocês ouviram, ó, meu netinho, o Pietro, o cachorrinho, começou a latir. Então, quer dizer assim, tudo isso aí acaba interferindo nas suas gravações, né, E aí, de repente, você acaba adiando aquele dia, porque não dá, você senta, o cachorro late, você vai lá, fica bravo, o cachorro volta, o cachorro continua latindo, né, porque ele é bem simpático, colaborador, né, com a sua gravação. Então, é por aí que funciona a vida, tá? Então, pro canal ser bem-sucedido, é isso daí, tá? A pergunta número 12, qual canal que eu vou desafiar? Gente, eu vou desafiar a Daniele Crochet, tá? Que é uma amiga de anos, uma artesã que trabalha super bem. Vou deixar o link do canal dela, tanto aqui como aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Peço pra que vocês vão lá, conheçam o canal dela, ela tá começando o canal, Então, ela tem, assim, já uma bagagem, né, pra passar de dificuldades que ela já enfrentou, por quê? E, assim, pelo fato dela estar começando nas gravações, eu admiro muito como ela se comporta, Como ela se desenvolve diante da câmera. Ela tem, assim, uma desenvoltura muito boa e uma didática também muito boa. Uma forma de passar o que ela sabe, assim, com muita tranquilidade, com muita clareza. Então, eu vou desafiar a amiga e artesã Daniele Crochet e também outra artesã, que é a Elisa Segantini, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, obrigada, desculpa os barulhos, não vou cortar, não vou editar, Pra que vocês veem que realmente acontecem essas coisas, porque a gente não tem um estúdio profissional, né, Com isolamento e com tudo certinho, mas, assim, que a gente se esforça pra estar passando pra vocês o que a gente aprende, tá bom? Beijos e... Obrigada, Vanessa Marcondes, minha querida, pelo desafio, eu gostei muito de fazer, tá bom? Te admiro também bastante e fiquem com Deus, pessoal. Bye, bye, beijos! Música